A definição do terceiro e quarto lugar da modalidade Tier 1, teremos agora Berkano jogando contra Rekin, Berserker contra Feiticeira. Vamos nessa! Começa o primeiro round. Lembrando que essa partida aqui segue os moldes normais de combate, então teremos aqui três partidas de MD3. Berkano já toma ali a primeira rigidez, o knockdown não entra, ele aproveita para se curar ali em super armadura, tenta puxar o tiro móvel, mas não conecta. Rekin ali causou bastante dano, mas não o suficiente para finalizar. Berkano vai para cima, consegue jogar para o outro e lá vem agora o combo dele. Destruidor frenético na cabeça do Rekin, ele é forçado a utilizar o escape. Lá vem o Berkano com o buff da Wakerin. O Rekin está ali esperando para ver o que acontecer, lá vem o buff da Wakerin na cabeça dele, vai ter que segurar essa onda. Ele vai esquivando por tudo, pode ser uma oportunidade para ele, consegue o knockdown, prolonga o combo e o Berkano é forçado a utilizar o escape também. É um ótimo momento para o Berkano utilizando o buff da Wakerin, mas é um momento vulnerável também, uma classe que se movimenta com iframes como a Sor, que pode conseguir um knockdown, que foi exatamente o que aconteceu. Então tem que tomar cuidado, manter a distância. Berkano ainda está com o buff da Wakerin, chega de novo dando tiro para tudo que é lado. Tentativa de tiro móvel, não acerta ninguém. Mais um knockdown em cima, lá vem aquela onda ancestral, não com o Devastação mesmo. O Berkano faz a finalização ali em cima do Rekin. Conseguiu o knockdown ali com a elevação, depois do Dream of Doom. Foi para o chão, jogou o Devastaçãozinho. Abraço, vitória aí do Zerker no primeiro round. Dream of Doom em cima do Berkano, conseguiu a rigidez, mas o knockdown parece que não entrou. Rekin ficou meio perdido ali na movimentação, tomou o grab, lá vem a sequência. Outro grab em cima, lá vem a onda ancestral, se não puxar o escape vai explodir. Rekin novamente forçado a utilizar o escape. Mais uma onda ancestral agora, o Rekin não conecta. Berkano não conecta, o Rekin consegue escapar ali. Rigidez em cima dele, foi para o chão agora, um dano gigantesco em cima do Berkano, que é forçado a utilizar o escape. Berkano tenta se curar. Berkano vai para cima, consegue mais um grab, parece que bugou ali, mas ele consegue fazer a sequência. Rekin levanta ali, tenta jogar o Dream of Doom, não conecta a rigidez, o Berkano vai tentando se afastar. Mais uma onda ancestral, o Rekin escapa, tenta erupção, não conecta nada, o tiro móvel também não vem. Berkano vai se curando agora, mas já estamos a 40 segundos, o HP agora não vai subir acima de 50%. Rigidez em cima do Berkano, conseguiu escapar, mas não conseguiu. Não conseguiu acompanhar a movimentação do Rekin ali, que jogou a rigidez, o knockdown não veio, mas ele foi pelas costas, depois mudou de novo, o Berkano tentou ali achar um lugar para puxar o grab, mas não rolou, vitória do Rekin aí no segundo round. Vamos lá, vamos lá. Caça o Predador agora, Rekin, vai para o chão, estou mudando a gigante. Vantesco em cima e a explosão em cima dele, vitória do Berkano, meu amigo, conseguiu ali uma ótima oportunidade com o caça ao Predador inesperado ali, provavelmente para o Rekin. Vamos para a segunda partida agora, por enquanto 1x0 aí para o Berkano. começa mais um round, o Berkano parece que já puxou o buff da Wakin ali, aparentemente. Tomou um 3x0 nas costas, lá vem tiro na cabeça, Rekin consegue ali a oportunidade, joga o Berkano no chão, já força ele a utilizar o escape primeiro. Rekin aproveita muito bem ali e frustra o buff da Wakin do Berkano, ele vai voltar ainda com um pouquinho. Knockdown em cima do Rekin, Londo ancestral na cabeça dele com 17%. O Rekin é forçado a utilizar o escape. Tentativa do Berkano de tiro móvel, vai tentando achar uma oportunidade ali para tirar o prejuízo, foi para cima, não conseguiu o grab, vai jogando a devastação, parece que o Rekin está com redução de velocidade, conseguiu o knockdown em cima do Berkano, ele não vai levantar mesmo ali com a redução de velocidade. O Rekin consegue fazer a finalização, a gente vê ali claramente que ele está bem mais lento, por causa do debuff do Zerk, mas mesmo assim foi o suficiente para eliminar e ganhar o primeiro round de vitória do Rekin. Tentativa de tiro móvel do Berkano, passa direto. Knockdown em cima dele, erupção, muito dano chegando, o Berkano é forçado a utilizar o escape novamente. O Berkano vai voltando para o combate agora. O Berkano ali foi stunado, foi para o chão, acho que não levanta mais. O Berkano vai fazendo toda a sequência, o Berkano levanta-se curando, o Berkano vai tentando aproveitar a oportunidade, não consegue, o Berkano sai vivo dessa ainda. O Berkano vai para o chão, novamente o Berkano vai fazendo a sua sequência, explode o menino, vitória do Berkano. Teremos uma terceira partida ainda. O Berkano vai fazer a sua sequência, o Berkano vai fazer a sua sequência, O Berkano vai fazer a sua sequência, e o Berkano vai fazer a sua sequência. O Berkano vai fazer a sua sequência, e o Berkano vai fazer a sua sequência. O Berkano vai fazer a sua sequência, e o Berkano vai fazer a sua sequência. O Berkano vai fazer a sua sequência, e o Berkano vai fazer a sua sequência. O Berkano vai fazer a sua sequência, e o Berkano vai fazer a sua sequência, e o Berkano vai fazer a sua sequência. Começa a terceira e última partida Requin já está ali pelos flancos Foi para cima agora, tentou a primeira rigidez Knockdown em cima do Bercano Já chegou o dano, o combo não foi prolongado Mas o Bercano mesmo assim puxa o escape Resolveu não esperar para ver o que acontecer O Bercano com 28% é forçado a utilizar o escape Ele vai se bufando lá, vai voltar para o combate de novo Foi para cima ali, tentou, lá vem e caça o predador de novo O Requin já vai se distanciando, já vai botando a super armadura em dia Bercano bateu com os dois pés da cabeça dele ali, já causou um bom estrago Ele pula nas costas, consegue o empurrão, vai para o chão, meu amigo É aquele abraço, vitória do Requin novamente Consegue ali o empurrão Com o teleporte nas costas, o Bercano estava preso na parede ali Virou um alvo fácil na mão dele O HP também não estava muito alto Ficou mais tranquilo ainda, vitória do Requin No primeiro round da última partida Pode ser o último round agora Está nas mãos do Requin O Bercano já chega com o buff da Wekin puxado O Bercano continua com os ataques constantes, tentando aproveitar ali o buff da Wekin O Requin vai desviando tranquilo de todos os ataques Tentou ali o stun, não conseguiu conectar, o Bercano vai para cima Tenta puxar o grab e também não conecta O Bercano vai perder aí o buff da Wekin, não vai conseguir nenhum knockdown O Bercano consegue ali jogar o redução de velocidade Mas toma bastante dano pelas costas O Dream of Doom também faz um estrago no HP dele A onda ancestral ali, pega o Requin de longe Consegue fazer um bom estrago Um bom estrago no HP dele Os dois agora com o HP bem parecido até Erupção na cabeça do Bercano Que novamente perde bastante HP O Bercano vai tentando se movimentar Tentando pegar o Requin por surpresa E consegue finalmente Lá vem o grab O Requin não perde tempo Já puxa o escape O Bercano vai para cima Consegue mais um grab Vai para o chão, o Requin vai ser explodido ali Vitória do Bercano Empata a partida ainda Meu amigo, vamos lá agora Esse é o último round Não tem mais brincadeira O que é isso? Rekin consegue o primeiro Knock Down Berkano já vai ali a 30% Rekin agora está a um passo da vitória Berkano vai para cima Toma mais dano Aquele momento tenso Berkano tem que ficar ali super cauteloso Não pode cometer nenhum erro agora Rekin está totalmente com a vantagem nas mãos O Berkano não tem mais o escape Se for para o chão não levanta mais Berkano agora consegue conectar uma boa onda ancestral O Rekin toma bastante dano Agora já começa a ficar no prejuízo O Berkano vai se recuperando dessa brincadeira Parece que o Berkano está com o buff da Wakely na mão Partida tensa agora nesse último round Pode dar qualquer um O Berkano está tentando aproveitar o máximo possível do buff da Wakely Foi para cima Erupção em cima dele Tomou o dano ali O HP está muito parecido para os dois Tentativa de Knock Down dele Ele continua massacrando com os tiros Se conseguir quebrar ali A defesa do Rekin Dream of Doom conecta no Berkano O HP está muito pequeno Ele vai tentando se curar 15 segundos para acabar a partida O Berkano vai tentando Dar o engage A diferença de HP agora está problemática para o Berkano Ele vai tentando se recuperar ali Dream of Doom de novo Toma mais um pouquinho de dano Parece que o Berkano vai perdendo tempo O Rekin vai ali Conectando algumas skills de pouco em pouco E vitória Vitória do Rekin aí Conseguiu gerenciar muito bem Os últimos momentos E fez a finalização Vitória aí dele Rekin Com isso nós temos a definição Do nosso terceiro Do nosso terceiro E quarto lugar Rekin Terceiro lugar E Berkano Quarto lugar Rekin Rekin